E aí, tropa! Como é que vocês estão, rapaziada? Comecei hoje, pique tropa, pique, tá ligado? Pique moleque sorto E, mano, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações E compartilhe esse vídeo com um amigo que eu posto cinco vídeos aqui nesse canal, não, é no outro Mas é que eu posto dois vídeos todos os dias, demorou? Passeadinha, o negócio é o seguinte, tamo aqui pra mais um vídeo Pokémon Origins, tá ligado? Eu não fiz muita coisa desde o meu último episódio, na real, não fiz nada, né? É, eu tenho que ser honesto com vocês e falar algumas paradas quando for pra serem ditas Ainda não fiz nada, porque tem muita coisa que tem pra mexer e tal Eu tenho que pegar as coisas, é, este daqui é meu baú, né? Que eu ainda tenho que guardar lá, esse aqui é meu baú que ele, que ele basicamente, ele fica exposto Aonde tá a maioria dos itens, é, cara, eu tirei as coisas do Ender Chest? Não, então eu precisava colocar esse negócio com, com urgência, vamos dizer, lá naquele local Eu tô achando que eu vou fazer isso só que antes, antes de fazer isso Na verdade, deixa eu fazer isso aqui, vai Agora sim, meus queridos, tá tudo organizado, ó, se eu for mostrar aqui pra vocês Eu organizei de uma forma que eu entenda, tá? Tá tudo bonitinho, tá tudo perfeitinho, tudo lindo Até aqui no Ender Chest eu deixei só as coisas com mais prioridade, né? Que eu preciso, é, esses negócios aqui, eu não vou deixar aqui por enquanto E as únicas coisas que vai ficar faltando são as coisas que estão lá em cima Que depois eu vou pegar, porque agora, Tufi, quero ter um diálogo com o senhor Eu quero conversar com o Tufi, quero ver algumas coisas que precisam ser feitas Porque depois daquele dia, onde tudo aconteceu com o Naru, é, eu não, 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 não vi mais É, deixa eu falar com ele, onde podemos nos, ah, onde podemos nos encontrar, ele já mandou É, no meio, qualquer atitude sua irei usar o poderoso Então, sem gracinhas Já vou avisar, né, porque se for, mano, a gente já lasca, já lasca a machadada Só foi um aviso, tem que ser assim, tem que ser aviso Bom, eu ia falar de novo, mas sem gracinhas, mas eu vou repetir Bom, rapaziada, deixa eu vir aqui, bom, eu já estou aqui e está tudo certo Ah Oi, João E aí, princesa E aí, meu querido, como é que você está? Está bem? Ah, depende do que você considera bem, né Ah, é porque tem tempo que eu não te vejo, pô, estou com saudade Na verdade, você ainda nem me viu nessa série Óbvio que eu vi Quando? Aquele dia lá que você estava tentando fazer o celular, eu acho Ah, não, não foi do celular não, foi das licenças Foi, agora eu te lembro, te encontrei aqui Pois bem, Tufik, desde então a gente não conversou E eu estou sentindo que você está querendo treta comigo Oxi, está doido? Eu não Então me explica por que na minha casa tinha um baú É que não tem um baú aqui para eu te demonstrar Mas existia um baú na minha casa Na verdade, não é bem minha casa, né? Porque eu estou usando aquilo lá só, tipo, como laboratório Tipo assim, eu só estou usando e vazando, mais ou menos E estava escrito TFK Olha que coincidente, é Tufik, né? Não estou sabendo dessa história não Ah, se não foi você E como é que você me prova que não foi você? Porque eu nem sei onde é que é sua base Eu estava realmente atrás de você Para te dar um presente E se eu soubesse onde é que era sua base Eu ia lá te entregar Então tem alguém que ele não armar para você aí, viu? Ah, eu já sei quem foi Na verdade, eu não sei quem foi Mal suspeito quem foi Eu sei quem foi, mas não, não sei Na verdade, não sei Ah, se decida, né, meu parceiro Monterim Por que você acha que foi ele? Ah, porque ele está bolado comigo, né? Eu matei ele, ele deve estar tentando armar para cima de mim Porque, tipo, você é o cara que tem mais contato aqui Você tem contato com todo mundo Então, sei lá, ele pode estar tentando armar alguma coisa para mim Não sei, porque realmente eu não sei onde é que é a sua base Estou falando de verdade, eu não sei onde é que é Será que eu posso confiar nisso? Pode, pô, eu falei que eu queria te dar um presente Eu queria saber onde é que é a sua base para te dar um presente E para onde que é a minha base? Que direção? Eu não sei Não, mostra, que direção você acha que é? Não sei, para lá? Ele está se fazendo de empesta Não, é realmente, eu não sei, João Ah, você queria me dar um presente É Que presente seria esse? Ah, porque eu, tipo assim, eu sei que você ficou bolado, tá ligado? Aquele negócio do Naru e tal Ah, aquilo lá foi covardia Eu não fiquei bolado, achei covarde da sua parte Não, mas eu já me resolvi com ele, entendeu? A gente já está de boa Ele já me ajudou nos negócios Eu já ajudei a fazer a casinha dele lá e tal Então, tipo, a gente está de boa Aí eu sei que também você se doeu um pouco, tá ligado? Aí eu queria te dar umas coisas Foi mal, foi mal Eu estava saindo da batalha Eu vou puxar o poderoso Eu estava saindo da batalha, foi mal E aí, tipo assim, eu sei que você se doeu um pouquinho Eu queria te dar um presente também, para ficar de boa Ah, que presente seria esse? Então, como você já tem um celular Eu iria te dar, tipo, um celular, tá ligado? Mas como eu sei que você tem um celular Eu queria te dar outras coisas Tipo, calma aí que eu estou selecionando aqui Que eu não sei muito bem, não Vou te dar, te ouvir Como você vai me dar um presente e não sabe o que é? Não, porque é muita coisa Aqui, ó, eu vou te dar isso aqui, Joãozinho Um desse, um desse, um desse E um celularzinho e isso daqui Você está me dando tudo isso Um Lucky Egg Um Flame Plate, né? Uma placa Um Book Up E um Pack de Pokébola É, eu iria te dar minha Master Ball também Só que a Master Ball tem planos para ela, entendeu? Então, por agora, não vai dar, não Mas aonde que você arrumou tanta coisa assim, Tufik? Ah, então, é porque eu estou com uma parceria com o Luan, entendeu? Aí, tipo assim, o Luan, ele é doido Você sabe que o Luan é doido Aí, o Luan, ele me deu, tipo Acho que foi dois ou três Lucky Eggs Aí, tipo Eu peguei Se eu não me engano, acho que eu peguei dois Lucky Eggs depois também Então, tipo, eu tenho bastante Lucky Egg aqui Nossa Vocês mesmo são os fracotes Por quê? Vocês ficam se ajuntando Não, não é ajuntando É porque eu já estava muito sozinho aqui, entendeu? Nessa série Ah, e seu amigo Monteiro? Ele é meu amigo Eu que... Ô, João, eu falei Desde quando a série começou o Monteiro já chegou a fazer uma ameaça Vamos... Já então, já que você está aqui, vamos fazer um combinado? Que combinado? Você me mostra o seu inicial e eu mostro o meu Mas por que você quer o meu inicial? Se eu achar que não é muita desvantagem Que a gente está num level parecido A gente vai uma batalha Se eu ganhar, eu tenho direito a um pedido Se você ganhar, você tem direito a um pedido Há uma informação Não disparar um item Uma coisa que você tem que responder com o fundo do seu coração Com a maior verdade de todas E se meus inscritos souberam que você está mentindo Você está perdido Pode ser, pode ser então Eu sou o livro aberto, Joãozinho, eu falo tudo Ó, eu vou te mostrar meu inicial, ó Está 39, é um Blaze Mostra? Nossa, o cara já está com o Pokémon level 100, velho Mas eu tenho outro aqui Se você quiser batalhar com esse? Não, mas... Aí é injusto Se você quiser ir sem seu inicial, a gente pode até ir Não, vamos ser meu inicial Mas você tem quantos Pokémon? Só para me ver Só para me ver Olha, eu vou te responder com sinceridade Eu tenho meu Blaze, que é 39 Eu tenho um Magby, 19 Um Corfish, level 8 Um Turto... Turtonator, 52 Um Rotom, 36 E um Grimer, 11 Ó, eu... Então, ó Eu vou com o meu Drudgon Que ele está level 49 Eu tenho um Magnemite, level 21 Outro Magnemite, level 13 E um Carrablast, level 16 Se você quiser Eu deixei meu inicial no PC Quantos Pokémon você tem aí? Estou com 4 Mas é 4 muito ruimzinho Eu vou... Eu vou ir com 4 aqui também, não Meus 4 também Pera aí, não vou ser tão desonesto Eu vou tirar meu inicial E eu vou ficar com o Grimer Vamos lá, então Não, pode ser que seja inicial, pô Mas vai ser melhor de 3 ou só 1? Não, pode ser melhor de 3 Vambora Você que sabe Então pode ser, vai 3, 2, 1 e vai Já taquei o meninão Calma aí que tá curado meus Pokémon Ah tá, ainda bem Ih, rapaz Blazikenzinho Ah, João Um negócio também que eu queria te dar de presente Que eu peguei Oh, pilantra Um negócio que eu queria te dar de presente também Era uma pedra de Mega Evolução Que eu acabei esquecendo do Blaziken que eu tenho Aham, eu consegui pegar uma pedra de Mega Evolução do Blaziken Cara, não mata, véi Que porcaria Oh Nossa, pilantra Pilantra nada Pilantrinha Não, não Eu não tô com medo nem da batalha Eu tô com medo da pergunta que você vai fazer Ah, agora eu vou Agora não sei não Eu não sei se eu vou ganhar Vai ganhar Agora não tem jeito pra mim não Gostou do meu TutorNator? Ah, não gostei não Acho que eu poderia ir com o meu inicial Você já pegou ele uma vez, não pegou? Não, ele não Ele nunca Ah, João Eu vou perder Não tem como Acho que você Não tem como não Uai, uai Eu te pergunto Mano, isso aqui não parece Mano, quem que fez esse negócio aqui? Tem cara de mula isso daqui Você vai querer mais uma? Ah, eu já vou perder Eu não vou poder com o meu inicial mesmo Ah, você foi com todo o ego possível? Não, não foi ego É porque eu não sabia que você tinha um Pokémon level 50 e poucos Você disse que eu poderia perguntar A regra foi o seguinte Eu poderia perguntar qualquer coisa que fosse uma informação, correto? Correto, aham Eu poderia usar essa informação pra várias coisas Aham Eu poderia usar essa informação pra... Como eu posso explicar? Pra te perguntar alguma coisa sobre o inimigo Aham Pra perguntar alguma coisa que talvez você saiba e eu não sei Mas eu acho que não tem coisa melhor do que fazer uma seguinte pergunta Aham Tufique Quais as coordenadas da sua base atual? Eu não tô com base atual Eu tô me mudando de lugar Não, você já saiu daquele lá faz tempo Não vem mentir pra mim Mas eu tô mudando de outro lugar Eu juro pra você Porque descobriram onde é que é a nossa Eu tô me mudando Se eu descobrir que isso é mentira É sério, é sério Eu quero que é sério mesmo Ah, então tirando isso Eu não sei o que perguntar Você tem alguma coisa a me dizer? Eu tenho O que? Você sabe que nem todo mundo aqui grava, né? Aham Mas Minhas fontes me falaram Onde é a base de um garotinho Aham Que começa com C e termina com Deixa eu ver Com O Captain Turbo Oh yeah, man Ah, onde você tá querendo chegar Não, não Porque você sabe que foi ele que me ajudou a chegar na sua base, né? Não, por isso mesmo Ah, então você quer vingança E você quer, tipo assim Ele me ajudou a chegar em você E você quer que eu te ajude a chegar nele? Ou você só quer me passar a informação da base dele? Não entendi Eu só quero passar a informação da base dele Porque se eu quisesse ir lá e explodir tudo Eu já tinha feito Ah, então me passa onde é as coordenadas Então Aí qual que é o negócio? Agora, agora, agora não tem não Bom Mas você Então como é que você sabe onde que é? Não, é porque qual que foi o negócio? Eu tava andando, tá ligado? De boa Suavão E aí o que aconteceu? Você sabe que a gente numa batalha, tá ligado? A gente tem como olhar, tá ligado? Por baixo da terra, né? Tipo, aí eu fiz sem querer E aí tinha um negócio E esse negócio, no caso, era a base desse menino E você não salvou as coordenadas Se você quiser voltar lá, você não consegue Não, eu tiro a print Só que eu não sei onde é que tá a foto agora É por isso que eu tô falando Agora eu não sei, mas depois pode passar Entendi, não Perfeito Então fica assim É... Eu fico como se fosse meia informação Quando você tiver a coordenada Se você quiser me passar Eu fico lisonjamente agradecido E, mano, foi um prazer conhecer você Mais uma vez, obrigado pelo seu presente Vai me ajudar pra caramba Agora eu não entendo porque você queria me dar um presente Mas mesmo assim Eu vou te agradecer Né? Porque minha mãe sempre dizia, né? De graça Até a injeção na testa Então muito obrigado Por esse presente Porque esse presente ele vai me ajudar pra caramba Só tem a agradecer por ele Então muito obrigado Mesmo de coração E agora Se você me dá licença Eu preciso voltar pra Minha... Minha... Minha base Tranquilo, meu querido Vai lá Eu também preciso fazer minha mudança Valeu Bom, gente Duas coisas eu ganhei com isso daí Primeiro Eu ganhei esses itens aqui Que eu não entendi o porquê que o Tofique me deu É bem estranho Ele simplesmente pegar e dar alguns itens pra alguém Que teoricamente é rival E, mano, sempre tem essa Porque o pessoal Todas as séries Quando a gente faz série de Pokémon Todo mundo quer se aliar Ninguém quer aliança com ninguém Eu não quero aliança com ninguém Eu me aliei a Laurinha Porque a Laurinha é minha namorada E é muito bom ter uma pessoa pra poder te auxiliar Só que ninguém sabe da Laurinha ainda Ninguém conhece a Laurinha aqui Então Muitos talvez imaginam que a Laurinha Não saibam o que a Laurinha está fazendo Então isso é uma vantagem que eu tenho E a segunda coisa que eu ganhei Conversando com o Tofique É a localização na base do Turbo Aí eu sei que vocês devem estar se perguntando Achando que eu vou trair o Turbo Então É aí que a gente ganha nisso tudo Porque O Turbo provavelmente não sabe Que o Tofique sabe sobre a base dele Agora Eu tenho que saber se essa informação é verdade Mas de qualquer jeito Eu já vou deixar o Turbo informado Na verdade Eu vou comprar essa informação do Turbo Por quê? Primeiro foi o Turbo Que me ajudou em relação ao Tofique Então O que que eu vou falar? Eu vou falar Turbo, ó Tô te ajudando Tô te dando algo Que vai te ajudar mais ainda Porque não sei o que Então eu vou ganhar mais ainda A confiança do Turbo E talvez eu ganhe muito mais do que isso Só que aí eu não sei Em pesos de Não digo aliança Mas digo de O que que eu iria ganhar mais? Ajudando o Turbo Ou ajudando o Tofique? Isso são coisas Que eu queria que vocês me contassem Coisas que eu queria que vocês Me dissessem E falassem assim Ó, João Isso vai fazer diferença Isso não vai Isso vai Isso não vai Ajuda o O Tofique Não ajuda o Tofique É... Eu precisava saber Dessas tais coisas Né? Pra... Pra poder Cara, eu não Mano, ó Fiquei sabendo que pros outros Vim um negócio Era bom E pra mim não Será que tem como eu criar um Poké? Ah tá Não consigo craftar Beleza Mas aí eu preciso pensar O que que vai ser melhor pra mim? Ajudar o Turbo Ou ajudar o Tofique? Eu tinha que perguntar isso pra Laura Até porque em questões assim O Turbo É... Ele sabe mais do que o Tofique O Turbo Ele é a minha pedra no sapato Ele é sempre aquela pessoa Que me desafia mais Quando a gente vai jogar É... Quando nós vamos fazer as coisas E... Ele tem um grau de habilidade Um pouco... Um pouco elevado Comparado, né? A... Ao Tofique Mas o Tofique Ele sempre, mano Acaba jogando mais Ele sempre acaba Tando mais É... Viciado Tipo... É... Mano Ele sempre tá mais no servidor Do que o Turbo Isso é fato Até porque, né? É o Tofique Então... Eu ainda não sei de fato O que que vale mais a pena É... Eu acabar fazendo Caramba, mano De moda não Nossa Talvez seja bom Eu salvar esse treinador aqui Nossa Bom demais, hein? Nossa Muito bom, véi Bom Mas como eu tava falando pra vocês É... Eu tenho que pensar melhor Sobre isso Ainda não vou tomar Nenhum tipo de decisão Vou guardar isso Vou usar também Como ameaça Com o Turbo Ou como moeda de troca Porque, né, mano Um ataque do inimigo Numa base É algo que a gente não espera É algo que jamais A gente acha que vai acontecer Cara, já ganhou o Blaze Kick, mano Agora... Agora a brincadeira engrossa Blaze Kick Blaze Kick Nossa, eu não... Eu não relei? O Blaze... O Blaze Kick é... Ah, brabo E, mano O panesse treinador aqui Coisa linda, hein, rapaziada Coisa linda Mas... É... É bom eu ficar neutro nessa situação Eu acho que talvez Agora, olhando pra pensar Eu entendi o verdadeiro significado do Tufi Que me dá esses presentes É que ele meio que tá tentando me comprar E chamar pro lado dele Porque... É... Ele sabe que... Que talvez eu indo atrás dele Eu possa ser uma pedra no sapato E eu acho que ele ficou mais incomodado Com o que o Turbo fez Me ajudar a achar a base dele Do que eu ter roubado de fato a base dele Então talvez ele me deu esses itens Como uma sacada Pra tentar me comprar E tentar fazer com que eu fique mais do lado dele Do que qualquer outra coisa Então... É... Eu preciso abrir muito bem os meus olhos E começar a tentar raciocinar um pouco mais sobre isso É... Eu tô bem tranquilo em questão de Pokémon Vai ajudar... De fato Vai ajudar esse Lucky Egg dele Como já está ajudando Como vocês estão vendo Eu tô tipo assim Ganhando mais XP Tô conseguindo Ele me deu também as Pokébolas Só que a gente precisa também Assimilhar algumas estratégias Eu vou aproveitar que o Tufi Que saiu do meio E eu vou lá pro spawn É... Onde é que eu posso ver Com o vendedor de licença Onde eu queria muito Pegar uma licença do arqueólogo Só que eu preciso de dinheiro Pra fazer das Key Ball Eu vou precisar de Esmeralda Que eu ainda não consegui pegar Calma aí Deixa eu ver se eu consigo pegar lá no Extreme Hills Eu nem fui atrás direito Aqui, Extreme Hills tá pra cá Eu nem vi se eu achava o Tyranitar Precisava achar o Meliante, né, mano? Porque precisava pra conseguir das Key Ball Das Key Ball é uma... É uma Pokébola bem mais forte Ou talvez eu vá minerar, né? Porque, mano A gente sabe que... Que Esmeralda spawna no bioma de... É... De montanha Isso já foi meio que comprovado É... Eu fiz um vídeo Meio que, né, brincando com isso Lá no meu outro canal É... E vem, tá? Em um chunk tem chance de vir Uma quantidade bem bacana E a gente foi, testou e fez Mano, eu acho que os... Os biomas não tão funcionando Como eu conheço Sempre conheci Eu tô achando que eu não vou achar Um Tyranitar por aqui Eu tenho quase plena 100% de certeza Que não vai rolar Trappish Dragon Roller É... Meus amigos Meus amigos Meus amiguinhos É... Eu já sabia, mano Desde o princípio Desde aquela primeira vez Que eu vim pra cá Será que aqui dropa alguma coisa? Dropa Rupi Eu vou ter que minerar Eu vou ter que minerar Não vai ter outra saída É... A minha única saída mesmo Vai ser recorrer A arte da mineração E aí sim Encontrar o que eu preciso E aí sim Conseguir o que eu preciso Bom, não vai ser uma tarefa fácil Eu preciso também descobrir Como que eu faço Pra poder ganhar dinheiro E aí também comprar O resto da licença Porque eu queria começar A mexer com coisas de arqueólogo Começar a fazer fóssil Começar a fazer as coisas Até porque tem alguns pokémons fósseis Que vão arregaçar, mano Que vão ajudar a gente pra caramba É... Infelizmente Como eu disse pra vocês, né Nada de Tyranitar Talvez eu possa até ficar um tempo aqui Ver se realmente vai spawnar ou não Mas isso A gente vai conferir Num próximo episódio Então Se você gostou do vídeo, meu amigo Não se esquece Deixa o like Ativa as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau